Vai, vai! Eita! Com a certa! Ali na frente, não é? Vai, vai! Parece que o cabelo sai para o computador. É ele mesmo? É ele mesmo! É como... É como... É como... Avenida Calinhei, de sentido 2º Batalhão. Quer sério? É como... É como... É como... Pinote! 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 Caliente! Essa aí! Quer sério? Eu não sei. Eu não tô vendo o prato. 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 Já vai no segundo, Copom! Eu não tô vendo agora. Caliente! Tô passando a acimação de lutas. Amador! Amador! Vai para o... Vai para o Pará! Ai, 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 ai! Bateu! Ai, 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 ai! Bateu, Copom! Bateu! Bateu! Vou tocar pelo levantamento. Deixe a mão perfeição. Ele vai jogando! Eita! Um acerto! Como que ele é ganhar? Caliente, Copom! Caliente! Apoio! Já apoio! Copô, tem um indivíduo dentro do canal, tá sério? Tá dentro do canal aqui Copô, tá dentro do canal, sentido Tá sentido a nossa área, tá dentro do canal, sentido a nossa área Direto É uma notícia que tá dentro do canal E dá acesso ao outro lado aí da surra, tá junto, tá nesse sentido Olha, 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 olha Volta aqui Se você se mexer Copô, tá subindo a roupa aqui, ó Para aqui, para aqui, para aqui Deita Vai, levanta, levanta Deita, deita, deita Deita, deita, vira, vira Vira Vira, vira, mano Põe a mão pra trás, põe a mão pra trás 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 Não entrou Tá bom, mano Levanta Levanta Me ajuda Vai, 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 vai Vai, 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 vai Põe a mão pra trás Põe a mão pra trás Põe a mão pra trás Vai, sobe Fica de costa Vai, vira de costa aí pra mim Vai Põe a mão pra trás Põe a mão pra trás Põe a mão pra trás